Hoje eu vou ensinar pra vocês todos os segredos na hora de aplicar o iluminador. Vamos falar sobre iluminador líquido, em creme e em pó. Pra descobrir os segredos comigo, é só continuar assistindo. O iluminador em pó é o iluminador mais comum e é também um dos mais fáceis de aplicar. Eu tenho um duo aqui comigo, que é o duo Hungry Heart da Nars, que ele vem com um iluminador amarelado e um iluminador rosado. E eu acho que essas duas são as principais cores pra você ter e sentir realmente a diferença. O iluminador amarelado, ele costuma puxar pro prateado. Então se você fica melhor em bijuteria prateada, em joia prateada, você vai se sentir melhor com o amarelado. Já o rosado, ele sempre puxa pro dourado. Então se você gosta mais de bijuterias e joias douradas, você vai preferir o iluminador rosado ou dourado. É claro que dependendo da marca, há variações. Na hora de aplicar o iluminador em pó, eu vou usar o rosado hoje. Eu vou pegar um pouquinho com um pincel pequeno e bem fofinho. Esse pincel que eu tô usando é o F05 da Sigma. Vou pegar um pouquinho de iluminador, tiro sempre o excesso. E eu vou aplicar no alto das minhas maçãs. Que é geralmente em cima do blush. Aqui na linha onde o blush tá terminando, é onde você vai aplicar o iluminador. E aí você pode ir aplicando com batidinhas. Sempre puxando pra trás. E depois você pode dar uma esfumadinha. Esse iluminador, ele pode ir em qualquer região do seu rosto que você quer trazer pra frente. Por exemplo, a zona T, que é testa e nariz. Que fica super bonito quando tá iluminado. E também a região do queixo, também fica muito bonito. O iluminador não é pra ser uma explosão de glitter no seu rosto. Ele é pra ser aquele detalhe que conforme você vai mexendo o rosto, ele vai aparecendo ou não. E aí fica super glamuroso e super bonito. O iluminador, ele é mais indicado pra ser usado à noite. Mas também há um outro tipo de iluminador. O iluminador líquido, que é o caso do High Beam da Benefit. Ou o iluminador em pastinha, cremoso. Que é o caso do Moonshine da Urban Decay. Na hora de aplicar esse tipo de produto, eu recomendo que você faça com um duo fiber pequenininho. Esse daqui é o F55 da Sigma. O pincel duo fiber, ele é mais indicado pra produtos em creme ou líquido. Porque a cerda dele é sintética. Então ele não vai absorver o seu produto. E assim você não vai desperdiçar. Eu também gosto de aplicar com um duo fiber pequeno. Porque eu sinto que com um pincel muito grande, eu acabo espalhando o iluminador pelo rosto inteiro. Então eu gosto de pegar num ladinho do duo fiber. Esse iluminador. E aí eu vou aplicando ele com batidinhas, ó. Viu que aplicou bastante. E agora eu vou fazer... Vou usar o outro lado do pincel pra espalhar esse iluminador. E na hora de aplicar, você pode ir puxando ele um pouquinho pra baixo pra mesclar com o seu blush. Uma coisa muito importante na hora de você usar um produto em creme, é que você não faça esse movimento de esfregar, de esfumar. Porque se você fizer isso, o que pode acontecer é que o blush e a base, o pó, tudo que tá embaixo, pode acabar saindo no pincel ou pode borrar. Então sempre que você vai aplicar um produto por cima do outro, uma camada a mais, dê batidinhas. Sempre em movimentos, ó, encostando. E no máximo essa puxadinha bem pouquinho assim, ó. Isso tudo pra garantir que a sua maquiagem vai ficar linda. Na região dos olhos, um lugar muito frequente que as pessoas costumam usar muito iluminador é abaixo da sobrancelha e no cantinho interno dos olhos. Mas esse já é um assunto pra uma outra aula. Semana que vem a gente vai falar sobre máscara pra cílios. Vejo vocês lá. Beijo! E até lá!